Vamos lá, amores, nós vamos dar secos. Tentinha. Vai lá embaixo esvaziar ela. Quebrou a garrafa. Plástico também quebra. Vai lá esvaziar, amiga. Botinha. Botinha. Pra esvaziar, tá? Só um instantinho, amor. Vai lá, ó. Esvazia, Joyce. Esvazia, seca ela toda pra você poder guardar. Tá? Oi, meu bem. Pode falar. A gente vai ter que página? É 230. Vamos lá, amores. 221. Galerinha, já acabou o recreio. Tá na hora de acalmar. Vamos lá. Colocaram a data? Sim. Vou colocar também. 3 do 4. Aqui, tia. Eu fiz um apontador, uma borracha. O apontador eu fiz no intervalo. Já bebeu cafezinho, tia. Bebi lá embaixo. Obrigada. Aqui, tia. Não, obrigada. Fiz o apontador no intervalo. Ih, ficou lindo, Fábio. Muito bacana. É um apontador, uma borracha, uma tesoura. Ficou lindo, gostei. Olha mais. Eu tirei. Ah, legal. Vamos ter o apontador. É, ficou bonito, Fábio. Obrigada. Vamos lá, ó. O solo... Agora eu quero silêncio aqui na sala. Chega de falação. A gente acabou de voltar do recreio. O solo e a agricultura. Vira pra frente. Observe a imagem abaixo. Vocês sabem o nome desse veículo aqui? Sim. Qual o nome? Trator. Trator. O que a pessoa tá fazendo com o solo? Ela tá cortando a massa? Não. Tá preparando o quê? Preparando a terra. Preparando a terra, o solo. Pra quê? O que vocês acham que é? Pra fazer plantação. Muito bem. Isso aí. Número dois. Qual é a importância para as plantas da atividade que essa pessoa está realizando? Quem sabe? Aumenta o espaço do quê? Nós vimos. É terra. De alguma coisa que tem no solo. Como é que é o nome? Começa com pó. Começa com pó. Pó. Não é terra, não? Ele aumenta o tamanho dos foros do solo. Lembra dos foros? A gente viu? Areia. A areia. A argila. Ah, é, né? Ele aumenta o tamanho dos foros do solo. E isso aí, quando aumenta assim, tem a maior entrada de quê? A. A. Qual é o A? Qual o nome do gás? Oxigênio. 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 Muito bem. E tem mais um elemento que ajuda a penetrar mais no solo. Qual é a? Que as plantas precisam pra crescer. Água. Água. Muito bem. Isso aí, meus amigos. Número 3. Qual é a relação entre o solo, as plantas e os animais como ser humano apresentada na imagem? Quem lembra das relações? Qual a relação da planta com o solo, por exemplo? Com o solo, é. Tem a raiz. O que a raiz precisa do solo? Pra ficar o quê? Firme. Firme, fixada. O que mais? Absorvendo o nutriente. Absorvendo o? Nutriente. Nutriente. Absorvendo nutrientes. Muito bem. E a relação dos animais com o solo? Quem sabe? O ser humano... Isso aí. Muito bem. Tem alguém que já tá craque aí pra prova, hein? Tô gostando de ver. Não, eu, tia. Exato. Muito bem. Já tá afiado pra prova, amigo. Gostei. Vamos lá, hein? O solo... O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e da criação de animais. Vamos marcar essa parte com marca-texto? Quem não tiver, pode usar o lápis de cor clarinho, tá? Vou marcar aqui pra vocês verem. Não, gente. Calma. Eu acabei de ler outra parte. O solo... Até criação de animais. Usa lápis de cor, Vitória. É? Você não esqueceu? Marca-texto? Usa lápis de cor. Vamos... Marca-cocinho. Ótimo. Marca-texto pra passar uma vez só, tá? É lápis de cor que você tá? Você não tá com o lápisinho de cor? Pronto. Não é hidrocor, não. Lápis de cor. Lápis de cor. Você não tem nenhum lápis de cor? O quê? Ah, tá. Passa uma vez só. Agricultura é atividade de cultivar plantas. Ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, como a apresentada na imagem acima. Marquem esse parágrafo também, que fala sobre a agricultura. Não, pode ser até o plantio. Aqui, ó. Até aqui? Isso, até onde tá a vírgula, ó. Igual que a gente falou, tem os poros que aumentam de tamanho e ajudam o oxigênio e a água a penetrar da melhor forma no solo. Pega um lápis de cor, Davi. Isso aí tá ruim já. O cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é praticada pelo ser humano há milhares de anos. Olhem essa imagem aqui. Parece uma imagem recente. É muito antiga do Egito. Muito bem, Vitória. Imagem de egípcio preparando o solo para o plantio. No Egito, diferentes ferramentas. No Egito antigo, os egípcios utilizavam diferentes ferramentas e técnicas para cultivar plantas no solo. Olha só. Ele não tem um trator. O que ele tá usando pra tratar o solo? Uma vaca, um boi, né? É um boi, eu não sei. Um animal, né? Um animal... Desculpa. Um animal... É uma vaca, tia. Uma vaca com esse chifre todo? Então, parece um livro. Tem um animal, né? Eles usavam os animais. Nessa época que o Egito antigo, tia tratou? Não. Então, eles usavam os animais pra poder cuidar da terra. Coitado, mas tem gente que usa até hoje em dia. Coitados, mas tem gente que usa. Infelizmente. Próxima página, amiguinhos. Os cuidados com as técnicas de cultivo com o solo. Quero fazer uma horta. Pra isso, vou jogar essas sementes no solo e só voltar aqui para colher as verduras. Calma! Não é assim tão simples. Pra cultivar plantas, você precisa preparar o solo, principalmente se ele estiver compactado e pobre de nutrientes. Por que que o solo, se estiver pobre de nutrientes e estiver compactado, ele não vai conseguir fazer as sementes brotarem? Fala, Vivi. Por que que ele não vai conseguir? A semente não vai brotar? Se ele estiver assim, compactado e com pouquinho nutriente. O que é que a gente acabou de ver lá na outra página? Ele precisa de nutriente pra poder a planta absorver pela raiz e o solo tem que estar fofinho por quê? Aumenta o tamanho dos... Poros. 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 Muito bem. Muito bem. Isso aí. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo... O solo precisa ser fértil. Ou seja, apresentar quantidades adequadas de ar, de água e de nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. E agora nós vamos ver. Antes de ver, marquem esse trechinho aqui, ó. Para que as plantas se desenvolvam. Ela se mudou. Não. Até nutrientes. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil. Ou seja, apresentar quantidades adequadas de ar, de água e de nutrientes. Marquei. Ótimo. E pode passar por cima ou por cima? Pode passar por cima. Marquei até isso e vou passar em cima das letras. E agora nós vamos ver algumas técnicas para ajudar no cultivo das plantas. Tem a aração. Aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente com enxada ou com arado puxado por animais. Igual a gente viu na outra imagem lá do agitativo. Como bois e cavalos. Ou com uso de máquinas como tratores. Marquem só esse pedaço aqui, ó. Da aração até o oxigênio. Vai que, né? Vai que tem alguma coisa a ver na prova, né? Vai que. Davi, se eu fosse você, eu marcava o que eu tô falando. Largava régua e álcool, hein? Até o oxigênio, gente. Aqui. Hum, então isso vai cair. Deus, 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 mais um pouco. Gostei. Vai que, né? Vai que tá lá. Vai que. Pode descer, então. Hoje? Vai que tá lá. Tia, eu já fiz o de cima, já. Adubação. Quem faz ideia do que é uma adubação aí? Tá fácil a palavra. O que é adubação? Eu sou que eu sou que adicionar nutriente aos nomes. Muito bem, adicionar adubo, né? Nutriente pro solo, muito bem. A adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. Quando for um adubo assim natural, faz parte da natureza. É lá as fezes do cavalo, da vaca, que eles usam como adubo. Agora, quando é um adubo químico, que eles projetam, que eles fazem, tem que ser em pouca quantidade. Por quê? Que não pode exagerar. Porque são só para as plantas. Também. Ou tem um crescimento muito acelerado. E faz mal para as plantas. As plantas deveriam crescer naturalmente. Não é? Não é? Não é? Isso, amiga. Eles aceleram o crescimento. Muito bem. Não é? Não é? Isso aí. As plantas são como a gente. Cada um tem um tempo de maturação, de crescimento. Né? Nesse lado da adubação, você... Oi. Vocês vão marcar até adubos, tá? Adubação... Marcou, Davi. Nenhum nem outro, né? A adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Vamos? Você está na página errada, hein? E aí embaixo tem a imagenzinha da adubação do solo. Já fiz, tia. Ótimo. Quem sabe como é que é a técnica de irrigação? Irrigação. É. A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existe diferente tipo de irrigação. Veja dois exemplos a seguir. Isso aí. Irrigação é adicionar água ao solo. Está lá na nossa próxima página. Virem aí. Irrigação. Bom, a irrigação é uma... A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Veja dois exemplos a seguir. Por que que a água tem que ser de maneira controlada? Por que? Por que? Por que? Por que? Para não sair da plantação? Não. Se eu botar muita água, o que acontece com a planta? Ela morre. E se eu botar qualquer água? Nada com a planta. Ela morre também. Por isso a maneira controlada. Cada planta, ela aceita a água de uma maneira. Tem planta que eu não posso botar muita água, porque ela morre. E tem planta que se eu der água de menos, também ela morre. Tem planta que se eu der água de menos, também ela morre. Exato, Vitória. Isso aí. A Vitória falou, amiguinhos, sobre o exemplo do cacto. O cacto é uma planta que ela resiste a altas temperaturas e ela consegue sobreviver durante muitos dias sem água. Se eu molhar todo dia o cacto com uma quantidade muito grande de água, ele morre. Muito bem, Vitória. Foi ótimo o seu exemplo. Isso aí. Gosto assim. Exato. Isso aí. Aqui embaixo, tem dois exemplos de irrigação. Olha só. Na irrigação por gotejamento, gotinhas, tubos levam a água até próximo à raiz das plantas, onde é liberado em gotas. Dá para ver o tubinho com uma gotinha de água aí caindo? Sim. E na do lado, tem na irrigação por aspersão, jatos de água são lançados sobre todas as plantas, simulando a chuva. Quem já viu um desses no campo de futebol? Quem já viu um desses no campo de futebol? Ah, só que é menos jato de água, né? Porque a grama também não precisa ficar encharcada, mas era aquele jeitinho mesmo. Eu já vi um desses só que faz a água de futebol. Ah, entendi. Drenagem. Drenagem. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Isso pode ser de Davi. Obrigada, amiga. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Isso pode ser feito com escavações no terreno, por onde a água escorre, e pela construção de redes de canais que recolhem a água em excesso do solo. Se o solo está muito encharcado, tem chance de alguma planta nascer ali? Não. 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 O excesso de água também mata a planta, né? Ah, vamos marcar esse trecho? Não. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Só isso. Só isso? Tem o número 5, e vamos ver se alguém sabe o que eu faria, hein? O que você pode fazer para drenar a água em um vaso de planta? A gente viu quando a gente falou do combate ao mosquito. Mas o que eu faço no vaso? Tem mais areia, mas aí no vasinho. Tem o vasinho, tem a terra, tem a planta. Aí ele está cheio de água. O que eu posso fazer? Como? Vai sair areia. Vai sair terra. Fazer o quê? Posso dar uma alternativa mais fácil? Fazer furinho embaixo. Onde só a água vai passar. Tadã! Não, mas aí você tem que colocar num espaço que possa molhar. Alguns vasos já vêm com furinho. Outros não. Os que não têm, é bom a gente fazer sempre embaixo. Vamos lá, amiguinhos. Página 224. Agora a gente vai ver um pouquinho da pecuária. A pecuária é a criação de quem mesmo? Não é só vaca, não. Não é só boi, não. Animais. Animais. A pecuária é a criação de quem mesmo? Não é só vaca, não é só vaca. Muito bem. Com diferentes fins, né? Pode ser alimentação, comércio. Pecuária. Observe a imagem abaixo. Seis. Como o solo está relacionado à alimentação do ser humano na situação apresentada na imagem? Da vaca, é. Da vaca, é. O que tem a ver? O solo, o humano e a vaca? O vaca com gêmeo. Hã? Isso. O vaca com gêmeo. A planta que gêmeo come. E o homem? A vaca come capinos, dá leite e carne. Isso. Deixa eu ver se alguém daqui fala. A vaca está fazendo... O gado está fazendo o que com a grama? Comendo. Comendo. E o humano vai fazer o que com a vaca? Comer a vaca. Comer a vaca. Ou comer o que a vaca vai fornecer. Ué? É, que vocês não comem bifinho, não? Carne moída. Carne assada. Picadinha. Estrogonofe de carne. Vocês comem, gente. Mocinho de carne moída. Vocês comem a vaquinha. Vocês comem o porquinho. Vocês comem a galinha. O peixinho. O peixinho. Sabia que quando eu cresci, eu vou ser vegetariana? É, amiga. Carne nem quer. Pode. Pode. É uma opção de vida. Pode ser. Mas vocês comem, amigos. Vocês têm que ter essa consciência. Vocês comem os animais. Nós humanos comemos os animais. A gente tem que ter essa consciência. Quem tem a ideia de trocar... Quando eles voltarem, pode. Tem, então. Tem os veganos. Eu não come carne porque tem pena da vaca. Ai, ó. Tem os veganos e os vegetarianos. Vegano só come realmente o que não vem nada dos animais. Não toma nem leite, não come nem ovo. Nada que venha de animal. Nada. Beber o leite ou então comer o ovo. Os vegetarianos, não. Os vegetarianos já consomem leite, consomem ovo. Só não comem a carne. Exato. É o estilo de vida que a pessoa escolhe. Mas, por enquanto, eu acho que todos vocês comem os animais e o que os animais dão também. Eu sou um pouco dos dois. É. Eu sou um pouco dos três. Eu gosto de comer coisa, um montão de coisa. Ah, a gente come de um tudo, né, amigo? Eu sou os três. Vamos lá. A pecuária é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se vazeia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e espaço para a criação. Marquem aí todo esse parágrafo, por favor. Até a criação. Ué, o parágrafo, gente. Marquem aí, tia. Ótimo. Vai que, né? Acabou, eu acabei. Vai que. Será? No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como bovinos, tuínos, aves, ovinos. Ovinos são carneiros e ovelhas. Caprinos, que são cabras e bodes. E bubalinos, que são búfalos. A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos e leites. E diferentes matérias-primas, como lã e couro, utilizados na produção de roupas e de sapatos, por exemplo. Quem é vegano também não usa nada disso, porque vem dos animais. Não usa nada de couro, não usa lã, porque vem dos animais também. Ô, tia. Tem, mas aí eles fazem de outra maneira, que eu não sei fazer, não. Ô, tia. Mas tem, sim. Tem muitos alimentos que não são usados nenhum... Nada de animal. Nenhuma gordura animal, nenhum... Ô, tia. Tem carne de soja. Ô, tia. Soja é uma planta. E eles fazem como se fosse uma carne. Tia. Pode sentir. E é gostosa. Isso. Isso aí. Pode falar, amigo. Ô, tia. Ô, tia. Ainda bem que eu não sou vegano, sabe por quê? Ah. Eu tenho uma coberta, que ela é a minha maior coberta. Ela é inteirinha de pele... As pelinhas das ovelhas. Ah, da lã? Aham. Inteira de lã. Ah, entendeu aí. É muito macia. Agora, Davi? Ah, é. Imagino. Oi. Não, nem todos são feitos de lã. Tem uns tecidos que são de linha... Como é que fala? Que não usa lã, que não usa nada animal. É tudo projetado no sintético. Você falou junto, eu tava falando, eu não te entendi. Mas aí, como é que eles de casa vão ouvir? Não, nem todos são feitos de lã, que não são feitos de lã, que não são feitos de lã. Vamos lá. A pecuária pode ser intensiva ou extensiva. Veja a seguir. Pecuária extensiva. Pedro Lucas pode ler a extensiva. E Fábio pode ler a extensiva também em casa, por favor. Pode. Peraí, gente. Fábio. O que é? Fábio, pode. Na azul, na extensiva. Tá bom, Daciano. Daciano. Pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas. Eles se alimentam de pais caras existindo no local. Pecuária extensiva, de gado, no estado de São Paulo. Isso aí. Obrigada, Pedro. Obrigada, Fábio. De intensiva pode ser Vitória Gonçalves, quando ele voltar. E de casa pode ser Lara, por favor. Quando o Davi voltar. Pode ser, Lara. Então, vamos lá. Pode ser. A pessoa, ele não tem que ser, como vai dar a informação, como se pode ser. Ou seja, se você não está fechado, você quer um papo, você não está fechado. E tem que ser feito. Tá bom. Obrigada, Lara. Obrigada, Vitória. Muito bem Oi tia, pra mim o chão dela não tava saindo nada Vocês não ouviram o chão dela não tava saindo nada Não saiu nada? Peraí, Landa Eu quero ver Então peraí que eu leio pra vocês Pecuária intensiva Na pecuária intensiva os animais são criados confinados Ou seja, fechados em pequenos espaços Onde recebem alimentação específica, ração Ok? Na página 225 tem uma atividade Eu gostaria que vocês fizessem sozinhos Tá bom? Tá bem facinho de fazer E aí 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 Eu acho que eu posso beber água Pode Pode sim, meu bem Tia Tia Tia, já fiz Ok, meu bem Só um instantinho que eles estão terminando, tá? E aí 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 Tia, acabei a página toda 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 Tia, já acabei Ok, amiga, já vou corrigir Tia, acabei a página toda 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 Tia, acabei a página toda